Sabão de coco, glicerinado, caseiro, uma delícia e fácil de preparar. Sim, esse sabão serve tanto para limpezas domésticas, também serve como uma base para fazer sabonetes e xampus. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês como prepará-lo. Eu fui ao mercado e encontrei aqui a gordura suína em pacotes assim, tá? E estava R$4,99, gente, eu não dispensei, né? Já trouxe para fazer uma receita. Então, aqui, ó, 500 gramas e claro que toda gordura ela precisa de um pouco de óleo e uma soda boa. Só que não é só isso, calma aí, fica até o final da receita. Agora, se chegou aqui no canal de paraquedas, como vocês sempre dizem, né? Já se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E, ó, gente, vamos lá, logo aqui a receita. Sempre usando luva, máscara, óculos, porque vamos usar, manipular a soda cáutica. Como vocês viram, eu estou usando 100 gramas de soda cáutica, 99%, que é a soda Bel. Vou desmanchar aqui em 200 ml de água. Sim, enquanto ali está reservado durante uns 10 minutos para desmanchar, eu já vou aqui desmanchar no fogo a gordura com 200 ml de óleo. E aí, ó, foi rapidinho que desmanchou, não precisa ferver, aqueceu, já desmancha tudo, né? Então, gente, toda gordura, sendo suína, bovina ou vegetal, você tem que usar um pouco de óleo, tá? Porque, senão, não dá certo, amiga, só gordura não vai, tá? Coloquei aqui uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Para que, Liz? O bicarbonato de sódio ajuda a tirar, né, qualquer cheiro de gordura, tá? E como essa é uma gordura suína, já vai ajudar também a diminuir aqui aquele cheirinho de gordura, tá bom, gente? Então, mistura bem aqui, bem misturadinho, tá? Olha, gente, e eu deixei a soda desmanchando lá naquele pote de margarina, né, com 200 ml de água, lá fora, tá? Bem distante de mim, longe de crianças e animais. E é que, depois de 10 minutos, ela já desmanchou. Gente, não precisa deixar esfriar essa soda. Com 10 minutinhos, eu já preparo o meu sabão tranquilo, tá? Então, o que é necessário da soda, ela tá totalmente desmanchada. Não ficar com aqueles grãozinhos, né? Porque é perigoso ficar ali, entendeu? No sabão, e aí fica muito alcalino, tá? Então, vamos lá. Vamos mexer, misturar bem, porque o segredo de qualquer sabão caseiro é você mexer, 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 mexer. Então, ali, eu já dei uma bela misturadinha durante uns 2 a 3 minutinhos. E agora, eu já vou acrescentar o álcool. O álcool pra essa receita é 200 ml, tá? Então, eu vou colocando aos pouquinho. Não precisa colocar de uma vez, meninas, tá? Até porque aqui tá morno. Morno a gordura e tá morna também a soda. Ou seja, tá quente, né? Então, o álcool, se você colocar tudo de uma vez, vai super ferver isso aí. E é capaz de levantar fervura aí na bacia e derramar. Então, tem que ser tudo devagarinho. Ainda foi mais devagar que eu preparei aí. É porque está acelerado o vídeo, tá bom? Então, ó, coloquei 50 ml, mexi, 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 depois coloquei mais 70 ml. E assim eu fui colocando. Coloquei de 3 vezes aqueles 200 ml e fui colocando aos poucos, tá? Até a última porção. E fui mexendo. Porque, como eu falei pra você, o segredo de qualquer sabão é mexer. Então, tem que mexer bem. Vocês viram aí que eu não vou usar o açúcar. Por quê, gente? Porque eu estou usando o bicarbonato de sódio e ele vai ficar glicerinado, tá? Então, você pode usar, se quiser, o açúcar no lugar do bicarbonato de sódio. Porém, como essa base ou esse sabão de coco eu vou usar mais para sabonetes, né? E também pra meus shampoos. Aí, eu preferi usar o bicarbonato de sódio do que o açúcar. Mas tanto faz, ok? Então, olha. Eu tinha colocado 150 e aqui mais 50 ml que arredondou para 200 ml de álcool. E vamos mexer, mexer, mexer. Enquanto isso, amiga, já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e parentes. E eu quero que você me diga que você já está me acompanhando no meu canal secundário só de sabões. Só receita de sabão e economia doméstica. Então, se não, já me acompanha lá e aí na comunidade também aqui do canal, gente. Que eu sempre mando os vídeos antigos para vocês estarem atualizados. Já aqui no canal tem quase 2 mil receitas, né? Gente, aqui está o segredo desse sabão ficar tão perfumado de coco. Você pode usar uma essência própria, tá? Aqui, como ele já chegou ao ponto, ó. Assim, bem grosso, parece um mingau. Chegou esse ponto, gente. Você vê que eu não usei mixer, nem liquidificador. Foi só na munheca mesmo ali, e é bem rapidinho. E agora, no finalzinho, antes de colocar na forma, que você coloca a sua essência de coco, tá bom? Olha, então, eu vou usar aqui essa de coco, porque é pouca a porção que eu estou fazendo. São 700 gramas de gordura com óleo, né? Então, dá para dar aquele perfume, aquele cheirinho bem leve. Então, usei essa culinária, que é um vidrinho desse de coco. Vende de qualquer supermercado, tá? Então, é suficiente, é 30 ml. E aqui, gente, é só colocar na forminha. Ele vai ficar um sabão de coco glicerinado, tá? E ele pode servir para sabonetes caseiros e shampoos. Então, aqui, ó. Depois que colocamos na forminha, você vê que ficou uma massa bem grossa, bem pastosa. É necessário que fique assim, tá, meninas? Bem grossa mesmo, bem pastoso. Não te preocupa que vai ficar glicerinadozinho o teu sabão. Só não vai ficar transparente, tá bom? Que é diferente. A receita do transparente é outra. E aqui, gente, eu me apressei, botei logo na geladeira. Deixei algumas horinhas ali, porque para ele endurecer, era só depois de mais 8, 12 horas, que demora um pouco, né? Na geladeira, já endureceu logo, já tirei da forma. Então, ficou assim, ó, super durinho. Ah, Elis, como eu uso para limpeza doméstica? Gente, isso aqui, como é só pouca soda, no máximo de 3 a 5 dias eu já estou lavando louça, já estou usando na cozinha, tá? E se eu for fazer receitas líquidas com ele, eu já faço no outro dia. Porque já baixa o pH, normalmente. E para sabonete, Elis, essa base, só após 30 dias, tá? Já pode, eu faço meus sabonetes. Porque o pH já está entre 7 e 8, já dá. E também para fazer shampoo, gente, só 45 dias é que eu faço e ameço o pH. Olha como ficou durinha, bem dura, bem consistente. Então, você gostou dessa receita? Já compartilhou? Me conta nos comentários. Beijão e até a próxima!